Vídeo de hoje aqui no canal ProLife 21, estamos aqui de Nivus né cara, estamos aqui com o novo Volkswagen Nivus E é uma pena que eu vou informar pra vocês que ele está indo embora, como assim ProLife? Pra quem não sabe, esse carro aqui, ele é emprestado da Volkswagen tá? Então nós temos que devolver ele cara, a Volkswagen deixou com a gente por 15 dias 15 dias aí de alegria, conseguimos fazer muita coisa, vou falar pra vocês Tá com pena de devolver a ProLife? Ah galera, dá aquele aperto no coração né cara A gente acostuma com carro, mas temos que devolver né cara, a ProGarys vai ficar com menos um carro Mas tá aí ó, Nivus aí a gente conseguiu, cara a gente fez uma viagem de Nivus Essa viagem que eu consegui perceber muita coisa, vou passar pra vocês nesse videozão aqui também A viagem cara, o carro foi lotado, mala lotada, foi 4 passageiros, ar ligado Irmão, tem muita coisa pra falar pra vocês nesse videozão, já chega ó, amassando o like com tudo E vamos que vamos, porque vai ser daquele jeito o vídeo irmão, pesado demais, é isso aí cara E pra quem tá querendo comprar o Nivus cara, cola lá na Real Volkswagen, cola lá na Real Volkswagen Que lá você vai ter o melhor atendimento sem dúvidas Fala que veio pelo ProLife 21 irmão, é isso aí, vai que tem aquele desconto Vai que tem né irmão Pô cara, agora eu não posso atender mano, vamos desligar aqui, agora nesse momento eu não posso atender Vamos lá, que a primeira coisa que eu quero falar pra vocês, primeira coisa, primeiro de tudo Muita gente tem preconceito quando fala que esse carro aqui é 1.0 Cara, falou que o carro é 1.0, a galera, ih rapaz, virou o olho, isso e aquilo Galera, isso aqui é 1.0 turbo cara, só pra vocês entenderem bem Porque eu sei que tem muita gente que tem esse preconceito Só pra vocês entenderem bem, esse carro aqui são 128 cavalos, é isso aí meu parceiro 128 cavalos no etanol e na gasolina são 116 cavalos Pra vocês terem uma comparação, a Captur que nós pegamos são 120 cavalos, Captur 1.6 Mas o carro é pra ter comparação né, a Merivo 1.8 são 116 cavalos Então quer dizer cara, esse 1.0 aqui arrebenta vários carros por aí E o melhor de tudo tá por vir O melhor de tudo galera, é essa paisagem Mas o melhor de tudo mesmo é o torque dele cara O torque dele é muito bom galera, o torque dele são 20kg, vírgula... 20,4kg cara, 20,4kg aí Então cara, é um torque melhor do que carro 2.0, pra vocês terem uma noção É mesmo pra lá? É cara, vai lá na ficha técnica que tu vai ver Então quando fala que é 1.0, a galera fica... Cara, mas ó, perde esse preconceito irmão Esse carro aqui, ele é muito esperto e ele atende bem cara O que eu pude perceber, nós viajamos com o carro lotado, como eu falei pra vocês Ar ligado, nós subimos, nós descemos, subimos serra E galera, atendeu muito bem cara E na cidade ele é muito esperto cara, tu pisa, ele já responde, ele tem um torque em baixa Isso deixa ele um carro muito ágil cara Ó, pisa aí Tu dá aquela colada no banco cara, tu dá aquela colada... Porque assim, ele tem esse torque em baixa Ele é turbo, então tu consegue extrair uma boa potência em baixa rotação com esse carro aqui cara Então assim, é 1.0 bom, elástico e potente, você não tem dúvidas Nesse momento aqui galera, eu tô meio a meio Por que ProLife? Eu tô com meio gasolina e meio etanol cara O etanol ele tava quase chegando na reserva, eu fui e coloquei 50 tons de gasolina, tá? Então tá meio a meio aí, beleza? Ó Quer dizer, cara, é um carro esperto cara Na cidade, pô, tô dizendo, cara, agora eu não posso atender Agora eu não posso atender Daqui a pouco que eu atendo, cara, é sempre na hora da gravação galera Então assim, é um carro esperto cara Pra cidade irmão, eu não tenho dúvidas nenhuma Que vai te satisfazer tranquilo, tá? Ainda mais que esse torque que ele tem cara É melhor do que carro 2.0 por aí aspirado, tá? Então cara, perca esse preconceito aí de carro 1.0, beleza? Isso aí não... É a tendência galera, é o downsizing cara São motores menores com tecnologia embarcada Então não tem jeito galera São motores... É a tendência, é o futuro É o futuro, é downsizing, tá galera? Então assim, é guerreiro mano, é guerreiro Eu pude comprovar isso na extra... Ah, ProLife... Cara, é guerreiro Eu pude comprovar o carro na estrada Em subida, em descida Eu vi que realmente atende bem esse motor ProLife Bem que ele podia vir com o motor 1.4 também cara Aquele 1.4 TSI De 150 cavalos, podia Também acho que podia cara Também acho que podia ter uma opção Mas isso eu vou comentar no final Vou comentar, vou trocar uma ideia mais aberta com vocês, tá? Só pra não me perder aqui Porque tem muito ponto cara Pra gente conversar Outra coisa que eu gostei também nesse carro aqui galera É... É o som cara É o som dele O som dele cara Eu posso dizer aqui Com toda certeza Com toda certeza É o melhor som de carro Até 100.000 0km Vou botar uma música aqui Pra vocês entenderem bem o que eu tô falando Vou botar uma música aqui Que não tem direitos autorais Só pra vocês verem bem Se minha internet permitir aqui né cara 4G aqui não pega muito bem não Mas vamos lá, vamos aumentar E assim galera Vocês sabem Deixa eu pular um pouquinho da música aqui Vocês sabem que eu sou chato com som né cara Vocês sabem que eu Quando eu pego um carro Eu quero logo ver o som cara Eu gosto de som pra caraca Então é uma coisa que eu pude perceber É uma coisa que eu pude perceber aqui no Nivus O som dele é bom São dois tweeters e quatro alto-falantes Beleza? Então o som cara Deixa eu ver se vai tocar mais aqui É uma pena que a internet aqui não tá babando Mas eu vou tentar colocar uma música normal aqui Pra vocês verem Perceberam cara? Perceberam a qualidade? É bom cara Esse pro live que eu tava falando irmão Confia, é bom E olha que eu gosto de som cara Gosto de som pra caraca Bom, outro ponto que esse carro aqui também Que eu gostei, que eu pude perceber na viagem Galera, eu tô trazendo muitos dados aqui pra vocês É, porque eu rodei cara 2.400 e poucos quilômetros, tá? Eu peguei esse carro aqui zero Tava com pouquíssimos quilômetros Se eu não me engano tava com 30 e poucos quilômetros Então eu rodei cada 2.400 E eu rodei Rio, São Paulo Buraco, Lombada Isso tudo cara Então eu pude perceber bem É, o desempenho do carro, né Nesses terrenos, tá? E o que que eu te falo? A suspensão dele, agora aqui é uma hora boa pra falar da suspensão Nós estamos em paralelipípedo Olha só a velocidade que nós estamos, ó Ó, 50, 60 quilômetros no paralelipípedo Não parece que a gente tá no paralelipípedo Tá entendendo o que eu tô falando? Não parece É uma coisa meio insana Valeu irmão? É uma coisa assim que não parece cara Mas na viagem eu pude perceber muito isso Ele consegue filtrar bem as imperfeições Que a gente tem nesse Brasilzão, né cara? Eu falo que a suspensão dele é bem calibrada Pro nosso Nossos terrenos aí Buraco É vala É clatera Isso tudo cara Ele é bem calibrado, tá? Ele é uma suspensão macia Mas não é aquela suspensão molengona Tu consegue fazer a curva bem com ele, tá? Então cara, eu curti pra cara que suspensão Eu curti muito mesmo Vamos voltar aqui para o paralelipípedo, ó Tem carro que, mano Você foge do paralelipípedo Pior que esse aqui não Esse aqui, ó Vamos acelerando, ó 70km de paralelipípedo Olha isso Não dá a sensação que ele está de paralelipípedo, galera Olha isso Cara, isso eu curti muito nesse carro, cara Eu canso de passar com vários carros aqui Eu percebo isso Isso é fato, tá? Vamos lá Outro ponto também Então cara, a suspensão dele é boa, cara Eu curti também, tá? Outro ponto aqui que eu percebi também Nessa viagem Andando com o carro, cara O ar-condicionado dele Gela absurdamente muito Aqui eu estou na velocidade 2 Em 20 graus, tá? Não está nem no low, no lowzão, tá? Aqui, ó O lowzão é 16 para menos Eu estou aqui, ó E eu vou botar até no volume 1 aqui, cara Na velocidade 1 aqui do vento Porque gela para caraca, cara O ar-condicionado é digital Tem a função automática E uma coisa boa também É que tem saída lá atrás Para a galera que vai lá atrás Então refresca bem o carro É um ponto positivo Muitos carros não tem saída de ar atrás, né? O Nivus aqui tem saída de ar atrás Uma coisa que é, ó Boa também A galera vai com uma Que nem pinguim lá atrás, tá? Então assim É difícil deixar no low, galera Eu normalmente deixo no 20 Que nem estava aqui Que nem estava setado aqui Que vocês viram Porque realmente, cara Não tem... Gela muito É uma gela muito É absurdo O carro é sinistro, cara Eu curti para caraca Essa... Esse ar-condicionado desse carro aqui É... Outra coisa para o life Cara, uma coisa que eu gostei E uma coisa que eu não gostei, tá? Vamos lá Uma coisa que eu gostei desse carro Mala A mala dele é grande São 415 litros É maior do que a Atcross, tá? É maior do que do Polo, né? Claro Só que... Pô, a mala dele é boa, cara É uma coisa que eu curti para caraca É boa a mala dele Só que... Só que acaba pecando No banco traseiro O banco traseiro dele Para mim, que tem 2 metros de altura Cara, se eu regular aqui para mim Que nem está regulado agora Pô, quem vai atrás de mim Quem vai atrás de mim lá, cara, ó Deixa eu te falar Tem 4 dedos, galera Vai sofrendo Vai sofrendo Vai passando mal Quem vai atrás de mim, cara Aqui, ó 4 dedos Claro, eu sou um cara Fora da estatura Isso eu já... Já estou acostumado Quase 2 metros de altura, né, galera? Mas quando eu entrei na T-Cross Eu percebi Que ela tem um espaço Melhor ali atrás, cara Eu me senti bem confortável Ali atrás na T-Cross Claro, ela tem também Menos porta-mala, tá? Isso é fato Tem menos porta-mala Vai ter mais espaço No banco de trás, tá? Tá, e uma coisa que eu gostei Foi a mala Mas uma coisa que eu não gostei tanto Foi o espaço No banco traseiro Não é aquelas coisas Para quem é alto Para quem é altão, cara Se tu tiver mais de 1,90 Creio que quem for atrás de tu Tem que ser pequeno, mano Ou vai passar Vai passar um pouco de aperto, tá? Já a T-Cross Ela é melhor Nesse sentido, né, galera? A T-Cross é melhor Nesse sentido, tá? Tem mais coisa, ProLife Que tu gostou aí Do Nivus, cara? O que que tu tá achando? Tem, galera Tem mais coisa assim Tem também Vamos te ver aqui Ah, agora vamos falar Tem a minha colinha aqui, galera Que eu gravei, né? Fazendo a viagem Eu fui anotando os pontos É, que eu fui percebendo, né? É, que teve impacto Assim, que eu senti um impacto É, então é É bom passar isso para vocês, tá? É, outra coisa Que eu botei aqui também Conectividade e tecnologia ProLife, como assim, cara? Questão de conectividade, cara Pô, esse carro aqui Ele faz Esse carro aqui, cara Ele faz Apple CarPlay Tá? Ele faz Apple CarPlay Sem fio Não precisa de fio Para fazer o Apple CarPlay dele, tá? Não precisa E, pô, tu consegue ter Uma interação muito boa Com a multimídia e o teu celular Eu consigo entrar no Spotify Consigo acessar a minha galeria Aqui, ó Consigo botar a música Minhas playlists Pô, uma interação, cara Muito top Que eu gosto Muito top mesmo, cara Assim Curti demais Conectividade do carro Achei incrível Essa multimídia Ela não tem internet própria Você não coloca um chip nela Não, cara Você usa a internet do seu celular Que eu acho Essa opção mais inteligente também Porque, pô Você vai pagar duas internets Uma pro teu carro E uma pro teu celular Eu não gostaria, cara Esse modelo aqui É a melhor forma Tá? Você parer o teu celular Com a multimídia Com a Apple CarPlay Ele distribuiu a internet E acabou Só pagou um plano Tá ligado? É o que eu acho Padrão Mas tem carros Que tu tem que botar Um chip ali Tem que pagar uma internet Só pro carro Eu não vejo necessidade Todo mundo tem internet No celular hoje em dia, né, cara Todo mundo, tá? É... Questão também aí De... Segurança É... Deixa eu ver outra coisa Que também Segurança e... Tecnologia, cara Conectividade A tecnologia que ele tem Que eu achei muito top, cara Que a tecnologia de carros Assim Com preço mais elevado É a questão do... Dos ACC dele, né O front assist Que é até 50km por hora Ele trava o carro pra você Ele para o carro Se tu tiver distraído no celular E você não percebeu Que o trânsito parou Até 50km por hora Ele freia pra você Ele breca pra você, tá? Pra você não bater no carro da frente Isso eu achei incrível, cara Achei muito bom E tem também Como vocês puderam ver No vídeo da viagem O cruise control adaptativo É isso aí, cara Você seta a velocidade que você quer Ali no símbolo da Volkswagen Ali na frente Ele tem um radar Que fica a todo momento ligado Observando o trânsito Se tiver um carro na sua frente Você setou a 120km Tem um carro na sua frente A 80km Ele vai ficar na mesma velocidade Que o carro Que o carro na sua frente E você consegue manter Uma distância De até 5 níveis, tá? Você controla essa distância por aqui Aí o carro saiu da sua frente Ou o carro começou a acelerar O carro foi pra 130km Ou saiu da sua frente O que ele vai fazer? Ele vai acelerar automaticamente Até aquela velocidade Que você setou Que foi 120km 130km Tá? E se um carro Entrar na sua frente do nada Alguma coisa assim Ele vai frear automaticamente também O carro saiu Ele volta pra velocidade Que você setou Isso eu pude usar Lá na viagem Eu achei uma cara Uma coisa incrível, cara Achei muito top mesmo E de fato É uma tecnologia Que você costuma pagar mais caro Pra ter E aqui no Nivus Cara, eu achei bem top Esse pacote que eles Colocaram aqui, tá? Essa é a versão Highline Que a minha Vux Liberou aqui pra gente Tá bom? Outras coisas Que eu também senti Na viagem Desse carro aqui Do Nivus É que o farol dele Full LED, né? Ilumina muito bem Quem acompanha Quem me acompanha no Instagram Viu lá Pôde observar Que, irmão Tava um breu Não tinha iluminação Nenhuma E o farol Deu muito Conta do 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 Recado lá, cara Incrível O carro, assim Iluminou muito Muito mesmo E, cara Fala real Nem precisava jogar no alto, cara A gente só jogava no alto mesmo Lá na estrada Quando realmente Não tinha ninguém Assim Por perto A gente tacava o alto Porque não tem necessidade, cara Porque Ilumina demais Demais mesmo, tá? Ou pra iluminar a placa Também a gente jogava o alto Ó Uma saída Não tá full no etanol não, tá, galera? Tá misto aí, né? Vamos dar mais uma saída Aqui com ele, ó Ó Ó o torque que ele tem Ele tá com essa luz acesa ali, galera Porque ele tem sensor de pressão Nos pneus, cara E ele tá acusando aqui Eu vou colocar aqui pra vocês verem Ele tá acusando Perda de pressão Pneu traseiro esquerdo Ele tá acusando aqui Então provavelmente A gente vai ter que calibrar aí, né? Vamos ter que calibrar O pneu dele Pra ficar padrão E continuando aqui Na questão de conectividade, cara Ele tem um negócio maneiro também Que é aqui, ó Assistente Que é tudo integrado Que é tudo integrado Eu amo amor Posso enviar? Pode Pronto Enviei Então quer dizer, galera Eu consigo conversar com alguém por aqui Ela entende muito bem Consigo enviar mensagem Enviar algum recado Colocar no mapa Pedir pra abrir Spotify Botar alguma música Enfim, cara Assim, essa conectividade Que eu tô falando Que é uma coisa muito maneira, cara Muito maneira mesmo Enfim, rapaziada Essas foram minhas experiências aí Com Nivus, né? Com Volkswagen Nivus Gostei muito do carro, cara Pro Life, teria um Deixa eu te falar, galera Teria, hein? Bom, vou ficando por aqui Se você gostou do vídeo Amasse o like com tudo Vejo você no próximo vídeo Aqui no canal Pro Life 21 Até a próxima E fui!